Fala, loucos, pois Jesus, chegamos aqui ao canal de novo. Hoje eu quero falar sobre falso positivo e falso negativo. Nessa luta pandêmica que nós estamos contra o Covid, além de todos os perigos e problemas, nós temos a preocupação de uma testagem que funciona. O teste do Covid é fundamental para a pessoa descobrir se ele está positivo, se ele está negativo, se o que ele tem é uma outra coisa ou se o que ele tem é o vírus. É complicado, não é fácil não. Então a gente viu já vários casos de pessoas que testaram positivo e não estavam com a doença. Isso é possível de acontecer, é o falso positivo. E a gente também já viu o pior, que é o falso negativo. É quando a pessoa testa negativo, mas ela está infectada. E isso é pior ainda, porque se o exame não mostrou e ela está positivo, os resultados são imprevisíveis. Eu queria te falar que no reino de Deus existe a mesma coisa. Eu já vi vários falsos positivos e vários falsos negativos na caminhada com Jesus, na caminhada com Deus. Na verdade, eu tenho lutado muito para eu mesmo, Lucinho, me consolidar na minha caminhada diária com o Senhor. E eu acho que todo cristão que leva Jesus a sério deveria realmente querer ser um verdadeiro positivo. Um, uma pessoa que realmente está contaminada, contagiada com o discipulado de Jesus, com a vida de Jesus, com a caminhada por Cristo. Mas eu vi gente já muito falso positivo. Quer ver um falso positivo da Bíblia? É Judas. Você já pararam para pensar que Judas expulsou muitos demônios, Judas curou muitas pessoas, Judas pregou muito. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 10, que os discípulos saíam de dois em dois pregando, realizando muitos milagres. Vocês já pararam para pensar que ninguém em sã consciência olharia para Judas e diria assim, Esse cara não é um seguidor de Jesus. Ele tinha todos os sinais de que era. Até milagres o cara operava. Como assim que ele era um falso positivo? Mas era. Um falso positivo. Uma pessoa que parecia, mas não era. O apóstolo Paulo fala de um outro cara que era um falso positivo, Demas. Demas era um auxiliar de Paulo nas viagens missionárias. E Demas é citado quatro vezes no Novo Testamento. Três vezes Paulo está elogiando ele, mandando abraço para ele, dizendo que ele é companheiro. E na última, lá em 2 Timóteo, que é a última carta de Paulo, Paulo fala assim, ó, Demas nos abandonou e voltou para o mundão. Largou a gente, largou Deus. Imagina isso, gente. Quem imaginaria que uma pessoa tão positiva dessa seria negativa? Agora também já vi falso negativo. No reino de Deus. Vou te mostrar um. Pedro. Pedro era um falso negativo. Pedro, ele negou Jesus três vezes. Gente, eu acho que o pecado de Pedro, assim, em várias perspectivas, é pior do que todos os nossos pecados. Porque por mais que eu e você façamos qualquer pecado terrível nessa terra, a gente não passou mil dias comendo com Jesus, vendo os milagres, ouvindo ele de perto. Então, quando Pedro negou a Jesus, depois de três anos e meio caminhando junto, ele fez um negócio, assim, muito terrível. Muito terrível. Mas, foi um falso negativo, porque ele voltou para Deus. E ele se firmou com o Senhor. A gente vê que ele deu uma vacilada, mas ele correu para Deus de novo. Um outro falso negativo da Bíblia é Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu pecados terríveis. O maior pecado de Davi foi o censo da nação de Israel, onde em um só dia morreu 70 mil israelitas, né? O povo fala muito do adultério dele, do assassinato de Urias, mas não foi. O resultado daquele pecado foi a morte de uma criança, mas o resultado do censo foi a morte de 70 mil israelitas em um dia, em um dia, né? Mas Davi se arrependeu. Você vê lá o Salmo 51, foi um falso negativo, porque Davi era positivo, era positivo. Qual dos dois você é? Você é uma pessoa que tem passado a imagem de ser um positivo, mas não é? Ou você às vezes tem as suas recaídas, mas sabe que você não é um falso seguidor de Jesus, você é um verdadeiro seguidor de Jesus. Qual dos dois te define no meio dessa pandemia? Pai, eu abençoo cada pessoa que está nos assistindo e eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a nunca sermos falso positivo. E se na vida a gente for alguma coisa, que a gente seja falso negativo, mas mesmo assim se arrependa e volte para os teus caminhos. Não deixe nenhum de nós confirmar que não somos do Senhor. Pelo contrário, que possa haver em nós provas suficientes para sermos acusados de sermos loucos por Jesus. Eu abençoo cada um, cada uma, em nome de Jesus. Se você gostou da palavra de hoje, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, passa na loja do Lucinho, adquire esse livro aqui, olha, sobre caminhada cristã. Não tem livro melhor, é o segundo livro mais vendido do mundo, O Peregrino. Só perde para esse aqui, a Bíblia Sagrada. Foi traduzido para tudo enquanto é língua. É um livro extraordinário e eu quero que você passe lá, lojadolucinho.com.br. E se a sua compra der R$ 140 ou mais, eu vou pagar o frete para qualquer lugar do Brasil. Deus te abençoe e até amanhã.